O segundo trailer de Capitão América Guerra Civil saiu e a internet explodiu. Foram 100 milhões de visualizações em 24 horas. Vou dissecar o trailer, vou tentar pegar todos os pontos principais e se eu falar alguma bobagem me corrijam. O trailer começa com um local gelado, isolado, na Rússia. Dois soldados que precisam abrir juntos uma cela para definir o nível de segurança do lugar e no braço deles tem uma bandeira da Rússia. Guardem esse botijão para uma cena que ainda vai aparecer. Há um símbolo da Hydra na porta, pelo menos parece ser, não dá pra ver muito bem, a resolução não está muito boa. O soldado invernal é liberado de alguma cela. A roupa que ele usa nessa cena é bem diferente das roupas que ele vai usar nas cenas seguintes do trailer. O Capitão América em frente a um monitor de vigilância que mostra uma rua, um lugar vazio. Atrás dele tem um personagem sentado, desfocado, dentro de uma câmera com frio saindo dela. É uma câmera criogênica, provavelmente. O logo da Marvel. Notem que no comecinho do logo da Marvel a gente vê a carinha do Pantera Negra. Vídeos das Nações Unidas mostram cenas do ataque Chitauri em Nova York, no primeiro filme dos Vingadores, 74 motos, 18.8 bilhões de dólares em prejuízo. Vídeo de Washington, Queda da S.H.I.E.L.D., 23 mortos, 2.8 bilhões de dólares em prejuízo. O General Ross agora é secretário de Estado e ele está dando uma dura nos nossos heróis. O Falcão está meio chateado. Sokovia, no ataque de Ultron, 177 motos, 474 bilhões de dólares em prejuízo. A Feiticeira Escalate chateada provavelmente por se lembrar da morte do irmão. O Capitão América pede para parar de mostrar as imagens. Uma explosão na ONU. Vão colocar a culpa dessa explosão no Soldado Invernal. T'Challa, o rei de Wakanda, também conhecido como Pantera Negra, machucado talvez pela explosão. E esse vai ser o motivo para o Pantera Negra entrar na brincadeira e escolher o lado do Homem de Ferro. O Homem de Ferro é liberado de um helicóptero e tem uma nova armadura. Tony Stark conversa com a equipe, a Viúva Negra, com cara de preocupada. A prisão Raft fica no meio do oceano, próximo a Nova York. Várias celas na prisão. Tony Stark dentro dela, com os olhos roxos e o braço esquerdo imobilizado. Provavelmente é ali que ele quer manter quem é contra o registro de heróis. Essa cena deve acontecer no final do filme. Steve Rogers e Tony Stark conversam e Tony ameaça Rogers. Vários vilões da Marvel usam terno e colete como uniforme de vilão, e Tony Stark usa nesse filme. Notem Justin Hammer em Homem de Ferro 2, Alexander Pearce em Capitão América 2, Wilson Fiske em Demolidor, Kill Grave em Jessica Jones, ou seja, existe um padrão. O Soldado Invernal foge do Pantera Negra, que é perseguido pelo Capitão América. Merchan da Audi gritante na cara do espectador. Notem que há uma explosão atrás deles, que não é tão grande assim quanto eu achei que era. Tony Stark dá um up no seu Apple Watch que vira uma luva. Pensa que o Tony sem armadura é um ser humano normal. Com a luva do Homem de Ferro consegue parar uma bala disparada pelo Soldado Invernal que iria pra sua cabeça. O Soldado Invernal não tapa a brincadeira. O Capitão corre por meio de escombros e tem uma explosão atrás dele. Tem alguém com a atilharia pesada atrás dele. O Soldado Invernal aponta pra alguém. Máquina de Combate toma um tiro no peito, bem no reator, e despenca do céu. Mas não caia na armadilha da edição, não é o Soldado Invernal quem atira no Máquina de Combate. São cenas completamente diferentes, mas a edição tenta te manipular. Não caia nessa, ali é uma bala e o que passa na Máquina de Combate é um míssil. O Homem de Ferro vai atrás dele. O Rodges está morto. Cá Entre Nós seria a morte menos arriscada entre todas e a que geraria menos polêmica. Apesar de que, bem, cá entre nós, no mundo dos heróis de quadrinhos, aquela armadura deveria estar preparada pra uma queda daquela altura. Não tem muita lógica mostrar a morte de um personagem no meio de um trailer. Tony Stark está de olho roxo nessa cena. Atrás dele um aeroporto com sinais de destruição. A cena se passa depois da batalha no aeroporto. Um flash no mesmo aeroporto, na Alemanha, e o Soldado Invernal olha pro Capitão América. Soldados descem de um caminhão com os ossos cruzados dentro dele. Os mesmos soldados são atacados pela Viúva Negra. Não tem nenhuma identificação neles. Seriam soldados da Hydra. Eles estão no IFID, Institute for Infectious Diseases, Instituto para Doenças Infecciosas, que fica em Wakanda. Minha aposta é que essa é a cena inicial do filme. A Viúva Negra conversa com Tony, todo fodido. A pergunta que se faz é por que a Viúva está ao lado do time do Homem de Ferro? Ela é amiga próxima do Capitão América e do Gavião Arqueiro. E essa escolha é meio complexa pra ela. Se a SHIELD não existe mais, isso deve ter deixado um pouco as coisas meio confusas na cabeça dela. Uma cena completamente editada, que começa com uma conversa entre o Capitão América numa cozinha que coda pra um laboratório na Rússia com o Tony Stark e seu olho roxo. O Tony dá uma porrada no Capitão América de novo numa cena editada. Estamos no laboratório russo, numa nova luta entre o Capitão e o Homem de Ferro, mas com o Soldado Invernal na cena. Notem que os tubos de dentro da prisão são os mesmos de fora. Tem um ser preso numa cela, ele parece não ter a mão direita, é um personagem conhecido ou apenas uma referência futura. Será o Barão Zemo? Não parece o Visão? Qual seria o seu chute sobre quem é esse personagem? Tony coloca o Capacete do Homem de Ferro que aparece voando. O Capitão ainda correndo das explosões. O Soldado Invernal luta contra o Pantera Negra. Um helicóptero aparece para atirar neles, mas a roupa do Pantera é a prova de balas. Provavelmente a prova de tudo, ela deve ser feita de vibranium. A Viúva vê tudo explodindo no aeroporto na Alemanha. A Feiticeira Escalade subjugando Visão dentro da Base dos Vingadores. Um ser sintético, virtualmente indestrutível, feito de vibranium com uma pedra do infinito na testa contra alguém que pode alterar a realidade. A Feiticeira Escalade é provavelmente a super heroína mais poderosa entre todos os personagens do filme. E será que é o Gavião Arqueiro que está no chão, aos pés da Feiticeira Escalade? De volta ao aeroporto o Gavião lança uma flecha contra o Homem de Ferro e nela está o Homem Famiga, que passa por entre os dedos do Homem de Ferro. É uma homenagem ao número 223 da revista Avengers, que tem exatamente essa cena na capa. Ossos Cruzados dá uma porrada muito forte no Capitão América. Essa cena é no começo do filme e se passa em Wakanda ou na Nigéria, sei lá, se passa na África. O Homem de Ferro faz uma ameaça e a cena corta para o Capitão América dizendo que podia estar nessa o dia inteiro. Essa cena remete a duas cenas do primeiro filme do Capitão América. E aí a gente vê muita porrada. Capitão América e o Homem de Ferro lutam, atrás dele o soldado invernal está caído e sem o seu braço biônico. E a cena da luta principal no aeroporto. Essa cena vai rolar em terreno aberto para evitar motivos de destruição de novos prédios e cidades, apesar de a gente ter visto alguns prédios sendo destruídos nesse trailer. O time do Capitão com Falcão, Homem-Formiga, Gavião, Capitão, Feiticeira Escalate e Soldado Invernal. E a Feiticeira Escalate pode voar. O time do Homem de Ferro com Visão, Pantera Negra, War Machine, Viúva Negra e Homem de Ferro. Seis contra cinco? Não. E agora a cena que derrubou a internet. O time do Capitão foi derrotado. Só sobrou o Capitão, que está cercado e se recusa a se entregar. O Homem de Ferro chama o Cuecão, que rouba o escudo do Capitão e prende as suas mãos. Onde o Homem-Aranha estava escondido durante a batalha? O aeroporto já estava meio destruído no começo da cena de luta. O Homem-Aranha usa lançadores de teia. O uniforme tem o aranhão nas costas, o que é muito legal. Eu ainda acho que o aranha não arrancaria o escudo do antebraço do Capitão América. Tão fácil assim, mas há controvérsias. No peito dele tem um carrapato. No cinto podemos ver os cartuchos de teia. E seus olhos tem foco, como uma câmera fotográfica. Fazem até barulhinho. E 2016 é o ano dos heróis com olhos feitos por computação gráfica. Gostei desse uniforme. E essa é uma cena no meio do filme, porque não é a cena final. Até porque o amigo da vizinhança é o responsável pela reviravolta toda na história. O trailer é legal, mas não tem um impacto muito grande. Na verdade o impacto está apenas na aparição do Homem-Aranha. O outro hype é o do Pantera Negra, cujo uniforme e movimentos tão legais pra caralho. Todo mundo vai querer assistir ao filme do Pantera Negra. Dizem por aí que esse é o uniforme mais complicado já feito pela equipe de produção da Marvel. É quente e difícil de se mexer, mas é muito foda. O Pantera Negra é, nesse momento, o Batman da Marvel. Qual o filme do super-herói mais esperado do ano? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva no canal Nerd Rabugento. Assista aos vídeos anteriores e seja patrão do Nerd Rabugento. Você pode escolher. Ou você espalha os vídeos entre os seus amigos e conhecidos sem gastar nenhum real, ou você vira patrão. Com apenas um dólar você pode ser patrão do Nerd Rabugento. Seguinte, se esse vídeo atingir 50 mil visualizações até o dia 23 de março, uma semana, eu vou dar uma camiseta exclusiva do Nerd Rabugento para a pessoa que mandar o melhor comentário. Exclusiva, uma camiseta com uma estampa que nem eu tenho, única, eu vou fazer essa estampa só para essa promoção. Essa promoção é válida até o dia 23 de março de 2016 para quem comentar no vídeo e seu vídeo passado a 50 mil visualizações. Eu vou mandar essa camiseta para qualquer lugar do Brasil, sem custo, e eu, EU, escolho qual comentário foi o mais foda, sem choro nem vela, não adianta vir com mimimi depois. Assista ao vídeo, compartilhe, comente algo muito foda, inteligente, divertido e você poderá ganhar uma camiseta exclusiva do Nerd Rabugento.